E aí o meu idoso começa a delirar, às vezes fica agressivo, muda totalmente a forma com que ele vivia. E as famílias começam a pensar, ou os cuidadores, meu idoso está com demência, está com Alzheimer, ele começou a delirar. E muitas das vezes, nem todo delírio tem relação direto com Alzheimer ou com uma demência. Você sabia que, por exemplo, a desidratação pode ser uma causa de delírio? E os idosos desidratam muito mais rápido do que os adultos. Assim como também tomar antibióticos ou, de repente, uma infecção urinária, podem causar o delírio. Só que muitas pessoas não têm esse conhecimento e acham que, de repente, o paciente, infelizmente, evoluiu para uma demência. Então, o que é importante? O paciente mudou, dá água para o vinho. O paciente está tendo atitudes que antes ele não tinha, é preciso ir ao médico. Ou ao geriatra, ou ao neurologista, ou o médico que sempre acompanha esse paciente, que já conhece ele, o organismo dele, para fazer exames, para ver o que pode estar por trás daquela mudança de comportamento. Nem sempre todo delírio tem relação direta com, por exemplo, o Alzheimer. Importante a gente saber dessa dica. Importante ir ao médico para fazer exames e ver, de fato, se é uma baixa de vitamina, o que pode estar acontecendo ali. Ok? Fica a dica aí.